E a Fabiana vai em vantagem, Fabiana vai cruzar os primeiros 500 metros na primeira posição. Fabiana Beltrame, atleta do Flamengo, atleta da seleção brasileira. Você vê lá na parte de cima do seu vídeo, já abrindo uma grande vantagem, uma vantagem de quase dois partos no visual. Se consagrando aí como a maior remadora da história do Brasil. 7 minutos e 32, vai chegando, próxima linha de chegada, o Brasil vai vencer. E a Fabiana Beltrame, pela primeira vez, o rembo brasileiro fazendo história. Fabiana Beltrame, a melhor do mundo, o Skifleve é brasileiro. O Flamengo foi campeão mundial de futebol e agora é campeão mundial de futebol. O Brasil, o Carlos, não somente pela grandeza da conquista, da vitória, mas pelo que ela significa também um brasileiro. Um dos esportes mais tradicionais do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que deu início, inclusive, a muitos clubes de futebol, como o Flamengo. O Flamengo foi campeão mundial de futebol, como o Flamengo. O Flamengo foi campeão mundial de futebol, como o Flamengo foi campeão mundial de futebol. O Flamengo foi campeão mundial de futebol, como o Flamengo foi campeão mundial de futebol. O Flamengo foi campeão mundial de futebol, como o Flamengo foi campeão mundial de futebol. O Flamengo foi campeão mundial de futebol, como o Flamengo foi campeão mundial de futebol. O Flamengo foi campeão mundial de futebol, como o Flamengo foi campeão mundial de futebol. de 116 anos e que tem hoje a campeã mundial de renda. Eu nem sei o que dizer, mas eu não esperava essa recepção toda, então estou muito feliz mesmo. Agora, aos pouquinhos, vai cair na ficha do que eu conquistei, do que nós conquistamos, né? Porque eu não conquistei nada disso sozinha. Então, essa medalha não é minha, essa medalha é nossa. E espero que seja só a primeira de muitas agora, que o Brasil possa conseguir no futuro. E foi dado o primeiro passo agora. É comigo, como nós, todos os atletas e os técnicos, vamos batalhar para entrar de vez no cenário mundial do Remo. E fazer mais história. Obrigada, obrigada pela recepção. Adorei e não tenho nem palavras para explicar a minha felicidade. Obrigada.